Bing, o que é? Como funciona? Para que serve? Se você está querendo baixar um Bing e descobrir para que ele serve, fique então com a gente aqui no vídeo de hoje que você vai conhecer um pouco mais sobre a história do Bing, o navegador que é o concorrente do Google Chrome. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar falando mais um pouquinho aqui com vocês sobre o navegador Bing. Vamos dar uma olhada aqui então, o que é o Bing? O Bing é o segundo mecanismo de busca mais popular da internet, com menos de 1% de todas as buscas da internet. Operado pela Microsoft, o serviço é remanescente do MSN Search e posteriormente se transformou em Windows Live Search e então Live Search antes do nome atual. Lançado em 2009 por Steve Ballmer, após a junção com Yahoo Search, que permaneceu obrigatória até 2015, em 2011 teve uma nova indexação programada a sua infraestrutura de busca. E em 2012 foram adicionadas funções integradas às redes sociais, em especial o Facebook. E em 2013 a Apple passou a usar a partir do iOS 7 os resultados de buscas do Bing em detrimento dos do Google. Como funciona e para que serve então o Bing? Bom, se você gostaria de trabalhar com esse navegador e está assim ganhando uma renda extra trabalhando em casa, eu vou estar deixando aqui embaixo um treinamento que vai te ensinar a trabalhar com essa plataforma, a trabalhar assim com esse navegador de forma correta e precisa. Então clica no primeiro link que estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, para você aprender a trabalhar assim com esse navegador. Mas voltando aqui agora então a nossa apresentação, como então funciona e para que serve o Bing? Ele funciona como um mecanismo de pesquisa, ao qual o Bing organiza as pesquisas por relevância e utiliza a conta da Microsoft do usuário para fazer a personalização dos resultados. O crawler do Bing rastreia a web para criar o índice de páginas novas e atualizadas, no caso as URLs, para exibição como um conjunto de resultados de pesquisas relevantes a uma pesquisa ou ação iniciada pelo usuário, cujos conteúdos podem fazer referência ou conter vários recursos e conteúdos online, inclusive sites, imagens, vídeos, documentos e outros itens. E para combater o espanho fake news, o Bing remove certos resultados de pesquisa e ajusta assim os seus algoritmos para priorizar páginas mais úteis e relevantes nos resultados das pesquisas. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje falando sobre o Bing e te explicando um pouquinho mais sobre este navegador que assim é o concorrente do Google. Não se esqueça então de se inscrever em nosso canal e também de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos para que eles vejam também que existem outros tipos de navegador na internet. Bom pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.